Você costuma pensar demais em dias ou ocasiões em que estava se sentindo realmente bem e compara isso com sua situação atual? Ou por acaso você sonha com um futuro em que tudo seja melhor que hoje, mas não faz nada para mudar sua vida? Se você respondeu sim para alguma dessas duas perguntas, então esse vídeo irá te ajudar bastante. Aqui é o André do Você Top e nesse vídeo você verá a importância de viver no presente. Se esse tema é interessante para você, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder vídeos futuros. A única coisa que existe na vida é o presente. Passado e futuro são ilusões. Eles não existem. Um já passou e o outro ainda está por vir. E ambos te distraem do que é realmente importante, que é exatamente o aqui e agora, ou seja, o presente momento. Se você passa muito tempo no passado ou no futuro, está deixando sua vida ir embora. Porque ela só pode ser vivida e modelada em um único ponto no tempo, aqui e agora. Ficar pensando excessivamente em momentos que já passaram ou que ainda estão por vir, não irá solucionar seus problemas de hoje. Você pode até ter um breve momento de felicidade, mas quando se voltar à realidade, você estará de volta ao presente, a sua vida cotidiana, com os mesmos problemas que você tinha. É por isso que você não deve se perder no passado e nem sonhar com o futuro o tempo todo. Isso não te leva a lugar nenhum. Em vez disso, volte ao momento atual e proativamente faça o que precisa ser feito no presente, aqui e agora. É essencial que isso fique bem claro para você. Vou destacar esse ponto novamente para que se mantenha em sua mente. É claro que você deve ter objetivos que deseja alcançar, mas lembre-se de uma coisa. Tudo o que acontece na sua vida, acontece sempre, aqui e agora. Não importa o quão incrível foi o dia de ontem, ele já se foi e não voltará mais. Não importa o quão maravilhoso você imagine o dia de amanhã, ele ainda não existe. É apenas uma imaginação em sua cabeça. O único ponto em que a vida acontece e onde você tem a chance de mudar alguma coisa é aqui e agora. Certo, nesse ponto do vídeo, acho que isso já está bem claro. Mas o que fazer quando o agora parece insuportável para você? Antes de tudo, você precisa aceitar o fato de que a situação atual não mudará nem um pouco se você fugir mentalmente para o passado ou para o futuro. Isso não te levará a lugar algum. Dessa forma, é fundamental que você aceite o presente e internalize o fato de que se imaginar no passado ou no futuro, não o levará mais longe. A única maneira de melhorar a situação é enfrentá-la aqui e agora. Além disso, qualquer reclamação pela sua condição atual apenas irá drenar sua energia e também não o levará mais longe. Se colocar na posição de vítima, não irá te ajudar. Sua melhor opção continua sendo enfrentar seus problemas no presente. Então agora, você tem três opções. 1. Aceite a situação completamente. Pense nisso. Você pode aceitar a situação exatamente como ela é? E quando digo exatamente, quero dizer sem reclamações, queixas, nem nada disso. Você aceita a situação totalmente e pronto. Para fazer isso, concentre-se em tudo o que é positivo a respeito da situação. Mas se aceitar não for uma opção, vamos à próxima. 2. Mude a situação. Se você não aceitar a situação como ela é, é necessário mudá-la. Então pergunte a si mesmo. Que medidas eu devo tomar para tornar a situação suportável? Como posso transformar essa situação aqui e agora e torná-la melhor? Que mudança deve ocorrer e como posso fazer isso? Assuma a responsabilidade por si mesmo e pela vida, em vez de simplesmente não fazer nada. Se isso também não funcionar, chegamos na terceira e última opção. 3. Abandone a situação. Se você não quer aceitar a situação e não pode mudá-la, resta apenas uma coisa a fazer, que é abandonar a situação. Simplesmente largue ela e pronto. Sem lamentações. Não faz sentido se manter em uma situação ruim, culpando outras pessoas por seus problemas ou deixar o presente de lado e querer viver imaginando o passado ou o futuro apenas. Isso simplesmente não te leva a lugar nenhum. E definitivamente não resolve seus problemas. A única coisa que pode resolver seu problema é aceitar completamente a situação no aqui e agora, alterá-la ou abandoná-la completamente. Ok, mas e se você não escolheu sua situação atual? E se, por algum motivo, você tiver problemas para aceitar algo que carrega consigo desde que nasceu? Tudo isso não muda a lógica anterior. A situação atual é essa, independente de você gostar ou não. Independente de ter sido você que se colocou nela ou isso ter sido resultado das circunstâncias da vida. Qualquer lamentação não o levará a lugar algum. Pelo contrário, apenas tira energia de você. Lembre-se das três opções e seja proativo, aqui e agora. Então, se você não puder mudar ou sair da situação em que se encontra, aceite-a completamente. Não adianta imaginar seus dias de glória do passado ou seu mundo perfeito no futuro. Isso não te leva a lugar nenhum. Em vez disso, traga sua atenção de volta ao agora e viva plenamente o momento atual. A vida está acontecendo aqui e agora, neste exato momento, enquanto você assiste a esse vídeo. Então, aproveite e escolha sabiamente suas decisões e o que fará com o único momento que você tem, que é o presente. Se você gostou desse vídeo, peço que compartilhe com alguém que irá se beneficiar dessa mensagem. Também deixe seu like e se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.